Eu quero ir lá te deitar E nada melhor do que sair por aí Beijar, namorar com ti Isso é minha vida, meu amor Agora só mais eu Tô aqui de curtição Pra criar essa nação Tô na pista, meu amor Agora só mais eu Pode sair da minha Quero tudo, quero falar Tô aqui pra ficar E galera, briga, hein? Beijo pra vocês, galera É um sucesso que o povo gosta Mas é tudo, nada Vou sair pra acudar A noite é uma criança Eu quero ir lá te deitar E nada melhor do que sair por aí Beijar, namorar com ti Isso é minha vida, meu amor Agora só mais eu Tô aqui de curtição Pra criar essa nação Tô na pista, meu amor Agora só mais eu Pode sair da minha Quero tudo, quero falar Tô aqui pra ficar Agora só mais eu Tô aqui de curtição Pra criar essa nação Tô na pista, meu amor Agora só mais eu Pode sair da minha Quero tudo, quero falar Tô aqui pra ficar Tô na pista, meu amor Tô na pista, meu amor Obrigado, Néia Luz Obrigada Um bom lembrar Uma última vez Obrigada Vou mandar aqui o CD da coletânea Embaixador do forró Néia Luz, cansa 16, aí eu vi a pedra Mas galera, quem quiser saber mais da Néia Luz, né? Só que tá lá na rede social, clicou lá Néia Luz, apareceu tudo na Néia Luz Essa galera linda, pode curtir na página Nessa semana, www.tv.com Um especial inédito, né? Foi eu e a Ana Bé, que foi o cara Obrigado pelo carinho Eu que agradeço, vou agradecer ao carinho de todos vocês Mandar um abraço pra Terezinha Muito obrigado, Terezinha Agradecer o Rotterdam todo por tudo Mandar um beijo pra galera da Amaral TV Que tá aqui presente Um beijo cafudo no seu coração Beijo, galera Obrigado, querida É, e o seu rock vai parar, hein?